E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje nós vamos para mais um episódio do Psypokeatria E hoje a gente vai falar sobre Pokémon TCG, tô aqui do meu lado com o Doutor Estranho Oi gente, tudo bem? Pessoal, o canal do Dr. Marcos, Dr. Estranho, eu não posso chamar você de Dr. Marcos, né? Dr. Marcos é só no consultório ali, aqui é o Dr. Estranho no YouTube Teoricamente da Bion, tem que ser duas pessoas diferentes Não, o Dr. Estranho O médico e o monstro O link para o canal do Dr. Estranho é o primeiro link na descrição do vídeo Você pode entrar lá que vai ter mais sobre esse tipo de conteúdo que eu acho que com certeza você vai se interessar Hoje a gente vai tentar explicar um pouco da psicoanálise por trás do Pokémon TCG O que é esse jogo? É um jogo de cartinha ali, que tal a galerinha ali mais excluída vai lá, escolhe para jogar e fica por isso mesmo? Bom, vou começar falando sobre a parte de coleção Essa parte de coleção, de abrir a carta A carta é um papelão Ela para a empresa, ela tem uma diferença de preço de centavos muito mínima entre a carta que a gente chama de ultra rara para a comum mesmo E nós damos esse valor para ela Tanto porque ela tem uma função boa no jogo, quanto porque ela é bonita mesmo, é um Pokémon favorito da pessoa e tudo mais Mas a questão é Parte de cuidado Ela é um papelão, a gente sabe que ela é um papelão Mas essa parte do colecionador, tem alguma coisa que explica isso? Esse lance da pessoa que entra com perfil só para colecionar? O que a psicologia fala muito sobre essa coisa de juntar coisas é sobre o apego, né? A gente acaba se apegando às coisas do nosso dia a dia e juntando demais Tem gente que não consegue largar, tem aquele colecionador que começa a exagerar na dose Juntar coisa demais em casa, não sabe a hora que vai embora Já outros já conseguem fazer aquela rotatividade da sua coleção, vender à medida que vai chegando os novos e tudo mais Tem aqueles que vão ficando mais obcecados por uma coisa ou outra, né? Você tá falando, eu tô aqui já pensando assim, ah, esse aí é o meu amigo tal, ah, esse aí é o Willer, né? Esse é super comum Tipo, tanto que varia, né? Com certeza Da personalidade de cada um É a mesma coleção, é o mesmo comportamento, mas cada pessoa vai manifestar aquilo de um jeito Isso de ficar dando diagnóstico para um amiguinho é complicado A gente começa a aprender conceito de saúde mental e já começa a querer falar que o tio, a prima, o cachorro tem problema mental E lembrar que quem dá esse diagnóstico é o profissional, não é a gente Você pode ter uma percepção daquilo, entender aquilo melhor, talvez até ser razão para buscar ajuda se achar que precisa Mas quem dá o diagnóstico é o médico, tem que sempre pensar nisso Parte competitiva do Pokémon TCG Meu filho vai ser o melhor, tirar nota mais alta na escola e tal, às vezes é um pouco mais complicado Mas às vezes o filho, ele gosta mais de ser o cara competitivo do Pokémon TCG E não é uma coisa de querer puxar, assim, né? Sardinha aqui para o meu lado e tudo mais Mas o pessoal do Pokémon TCG, eu vejo dificilmente eles com problema de recuperação, sabe? Na escola, eles geralmente já tem uma nota boa, eles vão e falam Não, já está tudo feito, minhas tarefas, não sei o que, eu estou com tempo E esse pessoal é os caras que vêm os torneios, sabe? Até na categoria júnior, na sênior São os meninos que são mais bem preparados Parece que casa, não sei se é uma sorte Eu não Ou talvez você tenha alguma coisa para falar para mim que não é sorte Porque esse pessoal, bom e competitivo, geralmente é um bom estudante, é um bom aluno O jogo estimula muito a inteligência, né? O Pokémon TCG, para mim, é uma espécie de xadrez, né? No Brasil, a gente ainda tem aquela coisa do preconceito com o nerd O cara que é o CDF, o cara da sala que é que estuda demais É, está acabando, né? Está acabando cada vez mais É, dependendo da escola que se vai, ainda se vê um pouco isso Eu já tive experiência com escola há um tempo E a gente vê que tem As mães chegam com essa preocupação, às vezes E essa exclusão se dá por uma razão puramente preconceituosa, né? Porque se a criança está estudando A criança que estuda hoje é o chefe de amanhã E se o cara está indo bem na escola Se o cara está estudando legal O jogo, com certeza, está ajudando nisso, né? Traz essa forma, esse raciocínio rápido Esse pensar numa estratégia E ao mesmo tempo, se... O tempo foi feio, tempo... E ao mesmo tempo, o jogar o jogo Participar da competição traz ego para o cara Pô, eu estou ganhando, eu estou indo bem Eu deixo o cara legal, né? No meio competitivo, você estar entre os melhores Traz uma coisa bem legal, né? Inflar o ego da pessoa Mas perder também faz parte do processo, né? Aprender a perder Porque vai acontecer muito no Pokémon CG, cara E o tempo todo Até quando você estiver lá no topo Vencer o torneio E o próximo pode ser que você perca E eu acho que é meio natural Na vida de todo jogador do Pokémon CG competitivo Entendeu? Então, tipo... Isso daí é uma coisa massa Eu acho que o jogo Ele ajuda um pouquinho nisso De aprender a perder Acaba que uma hora ou outra Te leva para uma parte da vida Você suporta isso De uma forma mais fácil O aprender a perder faz parte do jogo, né? Quem está jogando competitivo Não adianta Se você quer ser o melhor Chegar lá na frente mesmo Você vai perder muitas vezes, né? Existe o elemento sorte também, né? Existe É bom não se colocar para baixo Porque perdeu aquela coisa perfeccionista Porque às vezes você vai perder Porque, porra, o deck não setou Não veio na hora certa Peguei uma match que não era boa para o meu deck Minha estratégia não estava batendo Às vezes acontece, né? Isso é o Pokémon CG Você vai estudar, vai estudar Vai escolher um deck Aquele deck não é o melhor Nada vai ganhar de todo mundo Não existe um zap Para quem joga o truco aí Do negócio Então, você vai pegar um deck Ele vai sair muito bem Na sua mão Por você estar treinado Ele vai sair um pouco melhor Do que a média daquele deck Esse é o seu objetivo Mas sempre vai ter um deck Um baralho Que vai ser melhor contra o seu Taticamente Porque a tática daquele Ela é justamente uma tática boa Contra o seu Aquela tríade, né? Do arco, da lança e da espada Assim, tipo Qualquer coisa disso você vai poder ver Tipo, qualquer da papel tesoura Então, isso acontece muito E não adianta você ficar chateado com isso É uma parte que entra o elemento sorte Mas você tem que estar preparado Entendeu? Aquela coisa de Ah, não O trem só passa uma vez Não sei o que Então, tipo Esse tipo de coisa Eu acho que o Pokémon do CG Mostra muito Só esteja preparado Porque ao mesmo tempo Que você ganha Uma partida que era Para ser fácil para você Você vai perder uma partida fácil Porque o deck do cara Era muito fácil Você também pode vencer Uma partida que era Muito ruim para você Você vai acabar Perdendo uma partida Entendeu? Que o deck do cara Era totalmente ruim contra o seu Mas ele fez uma jogada chave Pensou em alguma coisa No competitivo Então, tipo Nenhum caso está perdido Às vezes quando eu vou jogar Os que eu joguei Voltei a jogar competitivo Muito recentemente Fizia anos que eu não jogava E você chega para jogar com o deck A match é ruim No meu caso Vixe, a animação ia lá embaixo Aí depois de treinar um pouco Você começa a perceber Não, você tem que aprender A jogar com a match ruim Você tem que ter seu deck Quando eu pego aquele deck Que é o deck que eu posso perder Saber exatamente O que o meu deck é capaz de fazer Para ganhar do deck Porque a match é ruim O que é isso? Você está enfrentando a adversidade Você está É uma situação Que vai ser difícil Mas não quer dizer Que você vai perder Por causa dela Às vezes é naquela partida Que a sorte vai ajudar você Às vezes você está jogando Com um cara que não sabe Usar o deck Que ele está jogando Pode ser que você vença Mesmo não sendo Uma match boa Para o seu deck Às vezes eu, cara Tipo Uma entrevista de emprego Sei lá Eu vou lá Todo mundo tem um currículo Melhor que eu Mas Sei lá Eu lido com as pessoas De uma forma melhor Então tipo Poxa Vou ter que forçar nisso aí Vou ter que aprender alguma coisa Caramba Eu treinei com deck E eu não tive tanto tempo De treinar Será que não é melhor Ir com uma opção mais fácil? Um deck que eu estou mais acostumado Não é melhor eu propor Sabe Para tal vaga de emprego Ao invés de ir para outra Já que eu estou mais preparado Tipo Cara É tão extenso isso No Pokémon do CG Eu vejo assim Tão claramente Que fica interessante O negócio Quando você para Para conversar sobre isso Eu achei até que Pokémon do CG Não vai ser um episódio só não Provavelmente não Porque tem um negócio Que eu estou querendo falar Do raciocínio Que a gente parou lá atrás Do tanto de conta Cara Sim Para mim Até que tudo bem Tipo assim Eu sou formado de diaria O Marcos é médico Tipo Péssimo em matemática Nem sempre Nem sempre Pô Tem muita conta hein Não tem os negócios lá Das miligramas De fazer os treinos também Faz parte Mas é mais o farmacêutico É né A galera olha para médico E acha que a gente é gênio Nossa Fez vestibular super difícil No meu caso Não foi assim não Eu tive que me esforçar muito Para passar no vestibular No momento que o negócio aperta Você tem que estudar Você tem que correr atrás Não é Porque chegou lá É gênio desde o início As pessoas Olham às vezes a vitória do outro E não Ele consegue Porque ele tem o dom Ele é capaz Mas ninguém vê o tanto Que a pessoa treinou Para chegar lá A parte de conta A gente pensa que talvez Para nós seja fácil Mas e para criança De 10 anos e 14 anos Que às vezes até o pai Fica inseguro Não filho Calma aí Você calculou certo Calma Para você não perder Aí ele vai lá E ele já fez o cálculo Vai aprendendo Vai fazendo as coisas Essa matemática rápida Desde criança Eu acho muito interessante E aí rapidinho Ele aprende ali Que é só cortar o zero No final Ele já vira as mesmas pontas Para tudo Se for para centenas Adiciona mais um zero Dá no mesmo É muito bom isso Ainda falando sobre A questão da inteligência Tem um vídeo no meu canal Sobre isso Quem quiser ir lá ver O Pokémon estimula muito A inteligência lógica Matemática Mas o participar Da parte competitiva Que influencia você Sobre a parte interpessoal Você aprende a lidar Com outras pessoas E tudo mais Isso é muito importante Se pensar Existem outros tipos De inteligência É uma forma de definir Dá uma olhadinha no meu canal Depois eu acho que vocês vão gostar No Pokémon CG Já que é o tema do vídeo A gente tem um deck De 60 cartas Essas 60 cartas Eu escolhi Eu quisi com elas E ela vai chegar De acordo com o treino Que eu cheguei Eu testei Ou deveria ter testado Fui lá E achei aquela estratégia melhor Então tive um preparo Tive um treino Para chegar numa situação X Então tudo isso Parece que dá para fazer analogias Dentro do jogo Dá É uma coisa bastante educativa Eu Teve uma época Quando eu estava na escola Que eu entendi Eu preparar o meu deck Como se preparar para a prova Isso me animava mais Me preparar para a prova Às vezes você Aquilo que é uma diversão Pode transformar A coisa do estudo Você acaba transformando O seu estudo Numa coisa muito mais divertida Deck ele é uma espécie de Preparo contínuo Quem se fecha num deck só Fala Não meu deck é esse Vai ser assim para sempre Aquela coisa do deck crush Que os meninos estavam falando Eu não sou muito a favor Eu acho que o pessoal Tem que ter flexibilidade Exato Mas não é uma coisa Que envolve só flexibilidade Sabe Nessa questão Porque tem a parte financeira Para você ter mais de um deck É mais dinheiro Então assim Você geralmente Não consegue ter tanto isso Por isso que você acaba Se apegando a um deck Mas é importante Porque quando você se apega A um deck Isso não quer dizer que Ah tem um deck bom Para tal momento Tem um deck bom Para outro momento Não Simplesmente o bom dele Com aquele deck Ele era tão bom Ele sabia tanta coisa Que o cara com deck melhor Mas sem saber pilotar Ele conseguia chegar naquilo Isso aí vai ter infinitos casos Eu acho que a gente consegue mostrar Você vai vendo um filme de corrida O cara com o carro pior Ganhando o cara nas curvas Ele vai perder na reta Porque tem menos motor Mas na hora que tem muita curva Ele por ter mais braço Ele consegue passar o outro Então velho É várias situações Que a gente consegue pegar Entra um pouco na parte do cheat Sabe Da trapace eu acho Tipo de novo O cara que foi lá Pensou e estudou no deck E o outro cara que foi lá Ele procura Quem foi o campeão do torneio Nossa Mas que lista ruim Mas assim Se o cara ganhou Deixa eu testar aqui Ele vai lá Monta a lista igualzinha Copia 60 cartas Chega na lojinha dele Achando que vai ser O tubarão da lojinha Vai passar o caminhão Em todo mundo E perde todas Aí fala Ah esse cara aí É ruim demais Onde esse cara joga O país que esse cara joga É ruim demais O povo lá é ruim demais Aqui eu não consegui ganhar Nem desse cara da minha loja Como que esse cara ganhou esse torneio Ou o cara já começa a achar Que o outro ganhou Porque ele roubou né Trapaceou Esse trem de roubar Eu acho que como tem a parte de juiz Tá Vamos lá Pokémon CG tem a parte de juiz Que você vai chegar no torneio E o juiz não tá lá pra te ferrar Ele tá lá pra deixar o jogo acontecer Da forma correta Então tipo Pra não ter nenhum tipo de trapaço Esse tipo de coisa Se você fizer algum tipo de roubo Onde ninguém viu Tudo bem Vai chegar na parte crucial do torneio Que vai ser os mata-matas Os tops Nessa hora vai ter algum juiz acompanhando E nessa hora o cara cai Aí começa aquela coisa Pô mas o cara chega no top e perto Chega no top e perto Chega no top e perto Geralmente quando você chegar no top Você chegou com outras pessoas Tiveram um desempenho muito bom Assim como você É na hora que o trem funilou né A gente começa assim Pô massas Ah não Primeira fase né Tipo tal negócio Tipo Como eu tô bem preparado Vou conseguir passar E passa Porque você tá mais preparado Que aquela massa ali Você vai funilando Aí chega naquela parte ali Do topo ali Na hora de escolher os primeiros Se você não se preparou de verdade Se você usou de algum tipo de trapaça Você não chega lá só com nenhum fator sorte Que a gente mencionou que o jogo Pode ser que dê ali E tudo mais Só se preparando mesmo Só treinando de verdade Perfeito Também tem a câmera né Mais ou menos Tipo E aí já é da stream Aí já é muita sorte Eu acho que não dá pra contar com isso O cara fica tão nervoso É muito bobeira né Tem a partida que o cara vai jogar Debaixo de uma câmera ali E o cara vai procurar uma trapaça Pra se ligar isso eu acho Eu acho que o bom jogador É o que joga constantemente né Porque você acaba se acostumando Com a Mesmo que seja um momento Super competitivo Chegou no top 8 Aí você tá tranquilo Você tá preparado pra jogar Você sabe Por que você chegou ali Agora o cara que chegou roubando Ele já vai chegar meio preocupado né Porque ele vai saber Que ele é no top 8 Não tem chance Pro cara que quer fazer isso né Você falou agora aí Constantemente Eu quando tinha estudos sociais Eu nem sei se tem estudos sociais Mais nas escolas Mas eu só tirava 10 estudos sociais Era uma matéria decorativa Eu não conseguia decorar Mas eu lia uma vez As páginas dos capítulos Não entendia nada Segunda vez Eu começava a entender um pouco Na quinta vez Eu já sabia Se você fosse me perguntar Mas muita coisa Eu não conseguia ainda Mas cara Ler 10 vezes Eu chegava lá Então o lance da consistência É tipo É dia a dia Como que o cara vai ficar bom Em fazer a lista Faz a lista Primeira lista sua Não vai ser boa A segunda não vai ser boa Você vai testar A terceira não vai ser boa A quarta não vai ser boa O cara que você está achando Que ele é muito genial Ele não é genial Ele já acostumou A fazer esses testes rápidos A primeira vez que você testar Você vai fazer lento A segunda vez Já vai fazer mais rápido E vai aperfeiçoando É assim que você vai fazer Poxa Eu estou jogando com um deck Ele tem muita conta De 10 mais 30 10 mais 30 Vezes 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 Primeira vez Você pode fazer um pouco errado Depois você vai começar A fazer isso de uma forma mais rápida Assim que você vai ficar melhor Entendeu É tipo É a consistência É o dia a dia Os pro players mesmo Eles falam Cara Para ficar bom com o deck Joga 100 vezes com o deck Tem que ganhar quantas E perder quantas Não interessa Joga 100 vezes com o deck Joga 100 vezes com o deck Isso é o que todos eles falam Olha Eu estou meio inseguro Com o tal deck Porque eu joguei pouca Eu treinei umas 20 30 vezes com ele Aí o brasileiro vai pegar Eu falo assim Pô eu estou acostumado A treinar umas 2 3 e tal Aí tipo Os outros não São decks que eles jogaram 100 Ou mais esse Então eles já estão acostumados Eles já pegam uma mão Ah essa mão Eu percebo muitas vezes Falando pessoalmente Assim que a minha razão Para não ir para o competitivo Como eu gostaria É a falta de tempo Não importa se tem o deck bom Se você não pode sentar Treinar Ver como o deck funciona Não vai adiantar nada Você vai contar muito mais Com a sorte Que com a sua habilidade Seu conhecimento Do seu jogo Isso nem sempre Leva a vitória Mas isso daí Eu acho que assim Entra um pouco de desculpa Não quero te tirar Pode tirar Você pode Vamos falar assim Putz O cara O Pokémon do CG Tem a parte online Ele pode treinar De onde ele estiver Ele pode estar Tipo Ah não Meu pai fez eu viajar Não pude ir para a loja Não estou podendo jogar Com os meus amigos Ele pode jogar a distância Ele pode treinar Onde ele estiver Aí você pega e fala assim Ah eu não vou fazer isso Porque eu não tenho isso Mas será que não tem mesmo? Será que você não poderia Fazer alguma coisa? Será que você não está querendo Tudo perfeito Aquele lance de começar Com tudo bem feito Começar do perfeito Tio Samy analisando Será que o brasileiro Não está um pouco Mal acostumado com isso? Bom então basicamente É não inventar desculpas Sabe Marcos Eu acho que a gente Sempre tem como Fazer alguma coisa ali Sabe Tipo a gente quer Sempre começar perfeito Eu não sei se é só o brasileiro Que tem isso Entendeu? Porque realmente Eu sou muito né Eu não tive oportunidade De viajar tanto Mas o pessoal Tem muito uma coisa De começar De uma altura X Cara Acho que isso é uma coisa humana Começar de baixo Sabe? Eu só tenho tanto tempo De quanto tempo você tem de treinar? Você está treinando esse tempo Que você tem? Não E se estivesse treinando Tipo qual o resultado? Sabe? Você vai fazer a conta online Que eu nem fiz ainda É isso que assim Tipo poxa Eu posso pouco Mas esse tanto que você pode Você está fazendo Para depois você se cobrar Que você está Então eu acho que Sabe? É o tipo de incentivo que tem E isso O Pokémon do CG É muito justo O pessoal que está lá em cima É um pessoal que está se dedicando mais É nítido O pessoal que treina Que faz Sabe Junto com o time Que gasta um pouco mais de tempo Mas está ali ligado Geralmente o cara não tem tempo Mas ele já aprendeu a treinar certo Como que ele aprendeu a treinar certo? Treinando muito antes Você diz que é psicólogo Eu já, mas Eu sou engenheiro civil Gosto de casinha dos peões Bom Basicamente é isso Uma coisa que eu queria falar aqui Já que você falou de afeto É uma parte Que eu particularmente Vejo muito do Pokémon do CG Que é Pais Por que você gasta dinheiro? Você está chateado Com algum acontecimento Que aconteceu no torneio Você está chateado Com alguma coisa Seu filho perdeu no torneio Alguma coisa Mas aí Eu tenho Eu tenho mais de 5 casos Tem mais de 5 casos De Pode ser que o pai Seja divorciado Alguma coisa Mas no tempo que ele tem com o filho Aí o filho fala Ah, você não leva então do TCG? A mãe não leva Mas aí a outra parte leva Ah, porque tem o trabalho Tem as coisas Aí tipo O pai no dia que ele pode ficar com a criança Ele pega e faz o que a criança quer Ajuda ela Tipo Que as vezes o cara Que as vezes o cara não sabe Como se aproximar do filho Mas na hora que ele se envolve Dentro do jogo Entendeu? Dessa parte afeto De você gostar Achar um hobby ali Entre os dois Aí o pai olha Já vê ali que tem outro pai Que já está fazendo Ele Ah, outro pai faz assim Vou fazer assim também Aí a gente fala pai E pensa aquele pai Tipo Um cara com 40, 50 anos Que não tem nada a ver com esse mundo Mas hoje Hoje os pais de Vamos por aí a faixa de 30, 40 anos Nós somos uma geração Que Não envelheceu muito, né? A gente está um pouco mais velho E continua Aquela geração meio Peter Pan, né? Isso É importante entender Que se esse pai se engajar Ele vai gostar do jogo também Tem tanto pai por aí Que acaba entrando No competitivo também Acaba jogando do mesmo jeito E faz bem É uma coisa que Além de unir o pai e o filho Nesse sentido de afeto Traz pro filho Essa coisa de ensinar ele A cuidar das coisas dele Colecionar A inteligência que o jogo traz Tudo que a gente Falou no vídeo aí Bom, basicamente foi isso Eu acho que Tem mais coisa pra ser falado Sobre o Pokémon do CG Se você achar que faltou coisa Coloca nos comentários A gente junta um pouquinho aí Quem sabe não faz um vídeo Parte 2 E se você quiser Dar mais temas aí Pro nosso Psypoquiatria Nosso quadro aqui Misturando essas partes Envolvendo o Pokémon Não esquece de colocar Não esquece de ajudar a gente E pra vídeos Sobre o assunto O canal do Doutor Estranho Tá aqui O primeiro link Na descrição Não esqueçam de se inscrever Pessoal Beleza? Se inscreve lá É isso aí Valeu demais, Martins Brofist dos Brothers Galera, que todos vocês Estejam passando por um ótimo dia Fiquem com Deus E até a próxima Valeu demais Uh! Tchau! 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 Transcrição e Legendas por Quintal